Música Bom dia galera, vou abrir um vídeo aqui no Ceará na BR-222 Eu passei de papipop Vai ser um vídeo assim pequeno aqui da BR-222 BR-222 Boa também Chegando a região de Tapajé Poxa, é um susto Parece uma caminhada Parece uma caminhada Não, não gira de cegos Não é um coletivo de cegos Isso aí tudo foi efeito da água A água batia e ia formando Onde tem pedra não tinha como, aí a areia ia descendo Vou formar as montanhas Depende, existem várias formas de formar a montanha Pode ver que lá em cima tem pedra Porque chovia há milhares de anos E aí, ia descendo A água batia e mij já foi efeito da água A água batia e a terra A água batia e a energia A água batia e a água batia Você andar de 102 km Prepare-se para virar a esquerda E de 7 horas é um... É terrível, hein? 102, agora que andamos 102 km O carro não saiu nem da reserva ainda do negócio aqui, velho É, em tudo No perímetro, talvez, no perímetro, talvez Nem mexeu o ponteiro da gasolina Tem 300 metros entre a esquerda Os caras pegando Wi-Fi de carreira Via esquerda Ovo cálculo da rota Você não sabe nada não, argentino Se eu fosse por você, o carro era dentro d'água Continua em frente por 12 km Crescendo É porque o rapaz aí, ele é o segurança do ônibus Ele vai longe, quer ver se você fica olhando Que hora que ele vai passar Não vai dar tempo porque nós vamos embora A direção estreia está iniciada Meu de pé, se você tinha mexido Descida Olha as facecidas aqui, galera Policial não é jeito O carro já veio te matar As tragas ele matou e assim fez Música Distância até o destino 1873 km, chegada a 1h20 da tarde Música 800 km? Ah, falou certo? Poxa, era... 800 era lá de... São Domingos? Será que a gente fez... Não, de Natal pra Barreirinhas ia 1000 km Caramba No meu GPS apareceu que daqui pra Barreirinhas ia 600, 500 Ah, que fofo, foi diferente o trem Música Tudo bem que na trajeta é um mais rápido, não é? Não sei o que passa, não é? E agora o carro passa do ônibus? Não, o ônibus vai passar de nós e o carro não passa Lá vai ter uns carinhões, não sei pra que que sai Hein? Os caras saem só pra atrapalhar o rio Eu não sei porque Os caras não assistem os vídeos do Rodrigo Nogueira Pra aprender a andar nas BR e fica isso ai atrapalhando Eu só iria pra esse caminhão cheio de... Fica pra trás galera ai É não, o ônibus chegou no... Galera vocês vão ficando ai Vocês gostam de... Andar bem informado Vai pegando o wi-fi ai dos ônibus Das carretas que eu vou embora Pô montanha bonita Serra bonita É a serra É a serra Não tem coisa de um quilômetro de altura Essa serra aqui Cortaram ao meio Ó tinha uma rodovinha ali ó Tinha Foi o que fizeram pra poder Fazer essa parte aqui Quantos anos atrás? É compensava eu ter filmado no celular pra mandar Hã? A gravação dai também é boa É porque pelo celular eu mando automático Olha aqui ó Eu não sei de onde surgiu isso ai Porque como é que surgiu uma vaca Aqui nessa montanha É galera Trazei um pouco Pensei que ia chegar em Barreirinha Almoçar lá Mas Estou bem enrolado aqui Na BR222 Ainda Começou ó Estou desligando aqui Porque Apesar que as montanhas Estão bonitas aqui Eu vou filmar mais um pouco Aí eu Edito pra não ficar muito longo Café e tapioca Região de tapajé ainda Eu também posso achar que esse pessoal que anda a 60km aqui na BR É porque são moradores próximos, né? Talvez Não é possível Não é possível Dá tempo Não estou vendo lá nada não mais Olha lá Olha lá Pedro É montanha ou é serra ainda? Rapaz Olha lá Não sei se pode ser considerada montanha Mas no geral é sério Correto Só esse vídeo Estou desligando por aqui Mais na frente Faço outro vídeo, beleza? Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço